Lei de Combate às Organizações Criminosas, 12.850 de 2013 VUNESP, Procurador Jurídico, 2018 A respeito da Lei de Organização Criminosa, é correto afirmar que Há previsão de causa de aumento para a hipótese de participação de criança e adolescente, bem como pessoa com deficiência mental. E tem errado! Lei nº 12.850 de 2013, art. 2º, parágrafo 4º A pena é aumentada de 1 sexto a 2 terços, inciso 1, se há participação de criança ou adolescente. Observação Na lei não há menção aos portadores de deficiência mental. VUNESP, Procurador Jurídico, 2018 A respeito da Lei de Organização Criminosa, é correto afirmar que É efeito da condenação para o funcionário público condenado por integrar a organização criminosa a interdição para o exercício de função pública ou cargo público pelo prazo de 5 anos. E tem errado! Lei nº 12.850 de 2013, art. 2º, parágrafo 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. VUNESP, Analista Jurídico, 2018 No que toca à investigação e aos meios de obtenção de prova previstos na Lei nº 12.850 de 2013, Lei da Organização Criminosa, é correto afirmar que O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por uma única vez até seis meses até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Item errado! Lei nº 12.850 de 2013, art. 4º, parágrafo 3º O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até seis meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, Acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.